Carnaval, gente! E eu tô aqui pra fazer um tutorial de maquiagem pra vocês de carnaval Quem aí vai pular carnaval? Conta pra mim! Quem vai pular carnaval? Eu não! Isso mesmo, gente! Não vou pular carnaval, vou ficar em casa, não vou viajar, não vou fazer nada E a pessoa descabelada, não vou fazer nada Mas me contem, vocês vão pular carnaval? Contem aqui pra mim o que vocês vão fazer E eu trouxe um tutorial de maquiagem, tipo, bem fácil de fazer E ficou bem assim, eu gostei, eu gostei E por isso que eu vim trazer pra vocês, espero que vocês gostem também Que é uma maquiagem assim, ó Ó, tem um tom de rosinha com azul, com roxo aqui embaixo Um batom bem Barbie E é isso! Você pode usar no bloquinho, pra sair no bloquinho Sair no carnaval na rua Enfim, em todos os lugares, porque carnaval é permitido Carnaval você pode, você pode usar, você pode abusar E divirta-se, se joga, se joga na folia Então se você quiser acompanhar o tutorial de como eu fiz essa make Vem comigo! Vamos começar, né, gente? Então a gente vai começar aplicando jumbo branco da Dylos Em toda a pálpebra móvel, gente Inclusive aqui no cantinho, tá? Eu gosto bastante desse jumbo, porque ele é bem sequinho, sabe? Então, é... ele tipo... é sequinho Nossa, nada a ver, né? Pessoa louca A gente vai usar então essa palhetinha de... tá caindo De 120 cores Essas... essas daqui, gente, que vem assim da China, sabe? Ó, da China, pessoa fazendo malabarismo pra sair na câmera E então a gente vai pegar um tonzinho de marrom Eu vou usar esse tonzinho aqui, ó, primeiro Que é um marrom meio burro quando foge Esse daqui, ó, tá vendo? E um pouquinho desse outro Com esses dois tonzinhos de marrom A gente vai marcar o nosso côncavo, tá? Ó, marcar, o que eu falo é esfumar aqui, ó Com um pincelzinho assim bem gordinho A gente vai esfumando todo o côncavo Sem segredo, gente, de lá pra cá, de cá pra lá Agora, com um pincelzinho lápis assim, ó Eu vou pegar o branquinho dessa paleta Que é o branquinho mesmo aqui, ó É um branquinho meio perolado Com um pouquinho de brilho E vou aplicar, ó, no cantinho da lágrima E pode aplicar, gente, com bastante vontade Que é pra ficar bastante produto mesmo Porque quando a gente aplica aqui no cantinho da lágrima Tende a... não fixar tanto, sabe? Então pode, tipo, colocar com vontade Com um pincelzinho assim, ó De aplicar a sombra Esses retinhos assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Cerdas sintéticas A gente vai pegar o primeiro tom de rosa Que eu esqueci qual que eu usei Lembrei A gente vai pegar esse tomzinho aqui, ó Mais clarinho Ops Mais clarinho, mais candy color aqui, ó Pessoa falando e não tá mostrando, né? E a gente vai começar a aplicar aqui, ó Na pálpebra móvel Com o pincelzinho branco Com o pincel lápis branco e o... E a... Como chama, gente? O branquinho que a gente pegou A gente vai, ó Bater aqui no meio Pra criar uma transiçãozinha, sabe? E, tipo, não ficar tão marcado Agora, com esse mesmo pincel A gente vai pegar o rosa pá da coisa Sabe? Que é esse daqui, ó Esse rosão aqui Tá vendo que ele é bem mais vivo? A gente primeiro usou esse Agora a gente vai usar esse Engraçado que aqui no vídeo Não tá aparecendo tão pá, assim, sabe? E ele é bem pá mesmo Ó E a gente vai aplicando com batidinhas Em toda a extensão da pálpebra Pode invadir um pouquinho o rosa mais claro, tá? Não tem problema não Aplicamos, assim, toda a pálpebra A gente vem e tira o excesso dele Na mão mesmo, não tem problema E a gente vai, ó Fazer movimentos de vai e vem Aqui no comecinho Pra fazer a transição Com o branco, tá vendo? Pra não ficar aquela coisa marcada E eu tô toda suja Que beleza Terminamos o rosa Eu vou pegar um pincelzinho assim também, ó Tipo, gordinho Pincel lápis, mas mais gordinho E vou voltar nos marrons Nos tons de marrom Eu vou usar os marrons Com um tom um pouquinho mais avermelhado Tá vendo? Pra poder marcar aqui Meu cantinho externo E não deixar só o rosa, sabe? Porque eu acho que não fica muito bonito Só o rosa, assim Tem que criar um tonzinho, ó E a gente vai colocando aqui No canto externo, ó Depositando E depois Tira um pouco o excesso Do pincel E, ó Vai arrastando aqui pro côncavo Pronto, gente Agora só pega um pincel fofão, ó Pra... Nossa, lembrei do fofão Nada a ver Nada a ver, né? Enfim Pronto, gente Ó, já estamos quase prontos Agora Agora eu vou usar um pincel azul Na linha d'água E eu não vou usar só na linha d'água Eu vou usar aqui em cima também, ó Eu vou dar um zoom pra vocês verem Tá vendo que o azul Eu coloquei aqui no cantinho Contornei aqui E na linha d'água Então, é exatamente isso que a gente vai fazer No canto No olho do lado de cá Tá? Deixa eu voltar Porque vocês ficam Olhando tudo na minha ruga Pronto Então, ó A gente Coloca ele aqui no cantinho Ó, tá vendo? Como se fosse um delineado mesmo E, ó Contorna aqui A linha d'água E vem pra linha A linha d'água não O cantinho da lágrima E vem pra linha d'água Ó, gente Tá vendo como é fácil? Não é difícil não, ó Fica certinho Agora, com o pincelzinho chanfradinho Assim Ó Que é o que eu mais gosto É Eu vou usar um roxo Um roxo Bem roxo mesmo Aqui, ó Aqui na linha d'água Eu vou usar esse daqui Da paleta Device Essa daqui é a 1 Device 1 Mas, gente Tem roxo nessa paletinha também Eu só peguei O roxo da Device Por quê? Porque ele tem brilho E eu não tinha Nenhuma outra paletinha Com brilho Assim, sabe? Mas você pode fazer O roxo da 120 também Não tem problema, ó Então eu vou Passar aqui, ó Embaixo Prontinho, gente Estamos quase terminando Agora é a hora do delineado Do delineado Do delineado, gente E o delineado é simples, ó Não tem nada de muito sofisticado, não O que mais chama a atenção, gente É esses cílios Que eu tô me sentindo uma drag queen Assim, sabe? Ó É muito cilhão, né? Mas carnaval Carnaval pode Carnaval pode Então eu vou usar essa canetinha Delineadora da Colos Colos, certo? A maioria dos produtos tem Na lojinha Mania Verdosa Vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês E tem cupom de desconto Também Então sim, bora lá Fazer o delineado Já fiz o delineado Com o delineador em gel Da Dylos Pro Agora é a hora de aplicar Cílios postiços Gente, eu escolhi Uns cílios assim Tipo muito drag queen Como vocês estão vendo Mas carnaval Carnaval é festa Carnaval tudo pode Então é esses cílios aqui Paparazzi 04 Tá? Esse daqui, ó Paparazzi 04 E ele é bem, bem Bem drag queen Assim, bem longo Sabe? Mas, ó Ele tem umas pontinhas Mais fininhas aqui Tá vendo? E ele dá esse efeito aqui, ó Que vocês estão vendo Ah, eu não sei Eu vou ser bem sincera Pra vocês Eu não sei se eu gostei Muito, não Mas eu acho que fica legal, né? Ah, a gente tem que usar Um pouco no carnaval Então eu vou aplicar Os cílios postiços E já volto Pronto, gente Terminei Já coloquei os cílios postiços E ficou assim Nossa maquiagem De carnaval Super drag queen Assim, né? Adoro, adoro Confesso pra vocês Que eu tô estranhando Um pouco esse tamanho De cílios Mas eu acho que tem Super a ver com carnaval E no carnaval A gente pode se jogar Pode dar uma exagerada Que vai ficar tudo certo, né? Então ficou assim Ficou um look super Uau Eu gostei Ficou meio tipo Barbie assim, né? Tipo um rosa Muito rosa Azul, né? Tem essa pegada assim Meio tipo boneca Então assim Esse cílião Eu achei Eu gostei bastante Mas também usem as cores Que vocês acharem melhor Façam combinações diferentes Dependendo aí Verde com laranja Enfim Usem E aproveitem o carnaval Que é uma época Que a gente pode Tipo se jogar, né? Vou contar pra vocês O que eu usei na pele Na pele Eu passei primeiro o primer Esse primer aqui Da Dylos Que eu adoro Ele deixa a pele Bem sequinha E é excelente Faz a maquiagem durar bastante Como base Eu super recomendo Essa basezinha aqui Da Mary Kay Que é a Time Wise Acabamento Matte Hoje eu tô usando A cor Beige 5 Porque eu tô um pouquinho Mais morena E a Beige 4 Ficou bem clarinha pra mim Que é o que eu uso No dia a dia De bronzer Eu tô usando Riqueza Ostentação Puro luxo Poder sedução Que é esse bronzer aqui Tem resenha dele lá no blog Que é o Refined Golden Que tem na versão Da linha Da linha Tipo Contínua Da MAC mesmo Mas o meu É nessa versão aqui Linda Chique Da Lurinha Aquatic Que é o Refined Gold De bronzer Blush Eu usei o meu 06 Da Dylos Como vocês sabem Que eu adoro Iluminador Gente Iluminador É uma coisa assim Se joga Pode passar iluminador Eu vou até passar Mais um pouquinho Porque é carnaval A gente quer brilhar E não tem problema Que é um Soft and Gentle Que vocês sabem Que eu amo ele Que é essa cor Linda, 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 linda Que mais? Corretivo, gente Eu usei o Estúdio Finish Concealer Da MAC Também A minha cor Não é essa Mas eu usei essa É NW25 Mas fica muito escuro Pra mim Mas tudo bem Deu certo Hoje Deu uma camufladinha E estou usando Porque eu comprei Tem que usar Fazer o que? Comprei errado Moça me vendeu errado Pra corrigir a sobrancelha Usei o quartetinho Da Dylos Que eu estou adorando Ele é muito, muito legal Eu usei a serinha E esse tonzinho Um pouquinho mais claro Também E como batom Gente Batom Eu usei esse daqui Eu estou amando Achei lindo Confesso pra vocês Que ele é difícil de passar Porque ele dá uma borrada Assim sabe Ele fica meio manchadinho Mas com paciência Você consegue passar ele Tranquilamente Que é o laço de fita Olha só Que cor linda Que é esse Que eu estou nos lábios hoje Eu vou até mostrar pra vocês Mais de perto Que tá vendo Que ele não fica tão Assim Eu acho que até Tá um tomzinho uniforme Mas Ele é mais complicadinho De passar Sabe Mas É isso Gente É carnaval É carnaval O que vocês vão fazer no carnaval Conta aqui embaixo pra mim Sabe o que eu vou fazer Dormir Mentira gente Vou gravar vídeos É Editar Postar Vou aproveitar o carnaval Pra descansar E ficar um pouquinho mais com love Sabe E só Mas eu não vou sair pra carnaval não Apesar de que eu adoro Eu gosto muito de carnaval Mas esse carnaval Vai ser pra descansar E vocês O que vocês vão fazer Contem pra mim aqui embaixo Lá no blog Bom Espero muito que vocês tenham gostado Dessa opção Um pouquinho diferente Mais ousado Enfim né Mais mais Que o Cecilion Meio bregue Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Usem a criatividade de vocês Façam com as cores Que vocês desejarem Que combinarem mais com vocês Tá certo No blog No blog vai estar o link De todos os produtos Que eu usei E também o link De onde comprar Que vocês sabem Que a grande maioria Tem lá na lojinha Mania Vaidosa Cupom de desconto Mania Vou deixar tudo aqui embaixo Pra vocês Como sempre Tá certo Ó Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu joinha Aqui embaixo Pra mim Por favor Se você gostou Compartilha com as suas amigas Inspire-se E ó Um super beijo Fiquem com Deus Aproveitem muito Carnaval Divirtam-se com juízo Então tá Fiquem com Deus E até o próximo vídeo